Estamos aqui na beira da Lagoa, 15ª edição do Mundo a 1, Lagoa Aberta. Uma realização do movimento dos povos da Lagoa. Estamos aqui na tenda da escola Nosso Lar. Aqui é o que você viu ali, a estrutura da CEMED, que é o principal de educação, que está aqui no evento. Aqui também ainda o pessoal da escola Nosso Lar vai fazer uma atividade daqui a pouco. Aqui são os brinquedos que são patrocinados pela Al Gás, que é uma das parceiras também aqui do projeto. Aqui está a atividade da Capoeira Engenho Velho. Está aqui umas tendas de equipamentos de som, que é o apoio da Fundação Municipal de Ação Cultural. Não vai dar para ir em todos os lugares agora, mas ainda tem ali do outro lado. A gente ainda tem a tenda com atividade de reciclagem. Aqui também tem a Estação do Saber, que é um parceiro da CEMED, e a SERES, Secretaria de Ressocialização do Estado, e a Secretaria da Mulher de Direitos Humanos também, que são parceiros importantes aqui para a movimentação. Hoje é o batizado da turma aqui, da Capoeira Engenho Velho, um grupo que surgiu aqui mesmo na beira da Lagoa, fruto do movimento do povo da Lagoa já, é uma parceria de Engenho Velho e Quintal Coturão. Estou procurando a Cigana aqui, preparando as cordas, um momento importante. Salve, Capoeira!